Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas do Espírito Santo, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora bons frutos, dessa palavra de amor, sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.